Modernizar a rede municipal de iluminação pública reduzindo custos Essa é a principal meta da parceria público-privada da iluminação que passou por aprovação da Câmara de Vereadores de Terezina e agora cumpre a segunda etapa do processo de licitação, uma audiência pública Nós vamos ter um investimento em torno de 130 milhões nos dois primeiros anos o que vai permitir a modernização do parque, a redução da conta de energia e a melhoria do serviço público para a cidade de Terezina, para o cidadão Em que sentido? Porque nós vamos ter um grau de iluminância melhor nós vamos ter iluminação de praças, quadras, pontos de ônibus com iluminação especial também iluminação especial nos BRTs e nos terminais, no entorno dos terminais e dos BRTs O objetivo é melhorar o serviço para o cidadão de Terezina e é importante também chamar a atenção que nós vamos ter a cobertura de pontos escuros ou seja, lugares em que há um espaçamento muito grande entre os postes isso tudo vai melhorar a qualidade do serviço para a cidade O que é que esse, basicamente, o que é que essa PPP sinaliza, mostra para a gente é o seguinte, você consegue em dois anos, que é o nosso caso aqui fazer a troca total das 91 mil luminárias da cidade para o lâmpada LED e a empresa troca em dois anos e a conta prestação, que é o que a gente arrecada hoje ainda sobra um pouco de recurso, vai servir para pagar durante 20 anos esse investimento porque a conta de luz, inclusive, vai baixar para a metade, aproximadamente a metade A população pode ainda enviar suas sugestões e críticas ao projeto da prefeitura pois, paralelo à audiência, está em andamento a realização de uma consulta pública online A ideia é adequar a PPP aos interesses de todos A audiência pública é o momento no qual a prefeitura de Terezinha compartilha o projeto que foi elaborado durante o ano de 2018 com a população para que a população possa tirar suas dúvidas e realizar sugestões também O projeto, na verdade, quando ele vai para a consulta e para a audiência pública ele ainda está sujeito a revisões, alterações que sejam avaliadas pela equipe que está elaborando Então, o objetivo agora é que a população conheça o projeto, tire suas dúvidas e realize sugestões Este senhor espera que o projeto traga melhorias para a capital Pois é, a gente está aguardando que seja para melhor, né? Acho que o que a comunidade quer, o que o Terezinha Nesse quer em especial a nossa comunidade, Plano Alto Bela Vista porque ali tem uma situação de demanda, né? Tem algumas ruas que quando queima aquela lâmpada lá aí passa um bom tempo para que a prefeitura consiga fazer o reparo daquela lâmpada e tudo e aí a comunidade fica refém dos vândalos, né? É uma situação não muito boa Agora, com essa chegada dessas PPPs, né? Para questão da limitação pública em Terezinha Nós acreditamos e nós queremos acreditar em especial a nossa comunidade que seja para melhorar